salve rapaziada se você curte esse treino campeonato tudo que rola no competitivo do free fire é só se inscrever no canal e ativar o sininho aqui sempre sai em primeiro e sempre com a melhor qualidade possível na tropinha então já deixa o like se inscreve e vamos para o vídeo ele entendeu filho entendeu que o bagulho era para ele mesmo filho olha o pai talvez tu acha o radinho número 1 eu vejo meu pivete não tá lá já viu 150 de coquinho de cocos vai botar a cara vai botar a visão nossa abusado 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 ele é alto o botinho meu pivete peguei na esquerda peguei na esquerda ai jure que tinha fechado meu motor mano de capo 181 aqui mano joga junto com o pivete tem aqui o jp vem comigo mano igual esse cara tá solo tá solo tá solo tá solo bora vem 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 também costa também costa também costa também costa também costa nossa a luz é que eu vou pinar velho um e aí de novo tá vendo aqui tá vindo aqui tá vindo aqui tá vindo aqui ó a técnica e salve o junhão salve o junhão salve o julhão salve o junhão vamos ter matem o seu junto e assim ela tá rolando o o Cara, ele não tinha olhinho, mano. Tô com 21 inalador, mano. Tem maioria. Alguém quer inalador? Ó, carro, carro. Deixa o carro ir embora. Dá um x, só que os caras ir embora. Vai dropar aqui, velho. Dá um gelo aí, dá um gelo. Dropou, dropou, dropou. Segura. Não cai ninguém, mano. Ah, meu jogo fechou, cara. Eu não aguento mais isso, mano. Eu não aguento mais isso, rapaziada. Eu morri. Eu morri. Não, não morreu, não morreu. Não, não morreu, 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 morreu. Pelo amor de Deus, velho. Eu não aguento mais isso, cara. Eu não aguento mais, velho. Não dá pra jogar esse jogo, mano. Nem é... Cabeu 8 horas, rapaz. Cabeu 8 horas. 8 horas. A casa branca? É. Aquela que a gente diz, vai. Aham. Ah, você puxou lá e pro aberto, na negativa. Ah, pro aberto, negativo, nós estamos abertos. Não, aberto, negativa, da casa branca, lá em sentido mar, você ligado? Desgraça. Puxou full pra lá, na beira? Deixa eu mandar uma print aqui, viu? Ah, velho, não dá, mano. Não pode jogar isso, não. O jogo fica fechando toda hora, cara. Direito lá no muro. Matou. Biel, biel. Oxi, velho, eu vou acertar a bala desse cara, não é? Adoro esses caras abusados aqui, oxe, assim na tropa, velho. Ah, não acredito, não, não acredito, não, não, não. Ferrou, filho, que isso? Tanto de cara que chegou aqui, tropa. E aí, meu doutor, tem muito cara aqui. Corre, doutor, corre. Ganharam, Fih, ganharam, ganharam, ganharam. Esquece. Já era, boia. Você acha? Caralho, mano, os caras estavam ferrados na safe. E ainda pegou a melhor safe, mano. Como você vê como esse jogo é, mano? Oh, tem trocação, tem trocação aí, tem trocação aí, mano. Ó, trocação aí, mano. Elisinho, 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 Elisinho. Trocação, trocação. Não me engano não tem trocação, tem, tem, tem cara com nós. Ah, os caras estão de pet, mano, olha esse pet, pô. E nós estamos sem pet, coisa boa, já morrendo paraquedas. Estou indo lá para trás, acho, mano. Ah, então. Para trás, é. Olha o pet desses caras. Meu Deus, está com pedra na mochila. É, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mano, esse pet é muito roubado, mano, na moral. Não, velho, vou morrer no paraquedal live, velho. Não, 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 não. Não! Cai, boneco! Cai, boneco! Vem, 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 vem. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Já era, caiu também. Caiu não aberto aqui, meu. Caralho, caiu para cima. Ninguém tem pet não, seu squad falido, velho. Não dá para jogar sem esse pet, mano. Já guardei aqui o código. O que é isso, mano? Os caras caíram na cauda, Laude. Ave Maria. Esse estreno aqui está podendo quebrar a cauda, mano. Valeu, PH, ajudou muito, batemos um caja, esta tendo quem pisolava e as salas premiadas também. Que doideira é essa, tropa? Valeu, você ajudou muito, mano. Rumo a 2K, agora manda geral colar um PH. Não me manda superchade agora, não, que eu estou nervoso aqui, mano. Eu cheguei no paraquedas do Tuzinho, já estava no chão, mano. Os caras estão vindo de Falcão e os outros estão sem Falcão, mano. Qual que é a ideia, tropa? Já caiu morrendo tudo, mano. Eita, mas não para nunca de falar a voz do Google, mano. Não, mano, vamos ter lá outra Laude aqui. Vai, Laude Mobile. Vai, meu parceiro, é agora. Agora eu estou com a confiança total em vocês aqui, mano. Para vingar esse atentado terrorista que fizeram com outra Laude emulador ali em purgatório em central. Poderia me dar uma ajuda, acabou de sair vídeo novo, nu, e tem nenhuma visualizado fora. Minha hashtag Laude apelona. O gavião, tropa. Tem que botar o gavião, mano. Tu não bota o Falcão, mano, no urubu. Tu tem que botar o urubu, tropa. Não tem jeito, os caras estão caindo na caua ali e estão matando no paraquedas, mano. Vai morrer no paraquedas na hora do camp. Aí vai ficar feio, mano. Vai ficar feio, entendeu? Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro, mano. Os caras foram caindo. É óbvio que os caras iam cair e meter bala de Falcão. Os caras descem muito mais rápido, velho. Vamos ver as trocações aqui, então. Só a Laude já morreu, mano. Ave Maria. Aí não. Vamos ficar telando a outra Laude aqui, então. Demissão. É demissão, tropa. Não botar o urubu, mano. Vai ser demitido. Entendeu? Tô zoando, tropa. Você sabe que é zoeira, tá ligado? É zoeira, é zoeira. É só o conteúdo aí pra vocês. Tomou. Nossa, já tomou de tudo que é lado, tropa. Olha lá, o Noda já foi. Os caras vão flanquear agora a granada. Finalizaram um da ECS. Tem que finalizar. Finalizaram um da ECS, mas aí deitaram mais um da Laude. Deitaram dois da Laude. O Leal detou dois da Laude. O Charim tá sozinho vivo, mas tá cercado. O Charim foi pro aberto, tropa. Bota gelo, bota gelo. O Charim, em vez de ficar na casa, mano, ficou correndo no aberto, mano. Eu acho que não valeu a pena isso não, tá ligado? Trinta e três vivos nessa safe. Ó. Nossa, lança na guarita. Já levaram um. Vai rushando, vai rushando. Vai subir guarita, hein? Vai posicionar guarita. Não tem mina. Só panela. Tá os quatro vivos, mano. Tá os quatro vivos. Eu acho que os caras vão rushar lá embaixo agora. Tá cantando. Ó. Vão ter que correr agora, mano. Agora a God vai arrebentar, mano. A God vai arrebentar aquele cara que tá subindo do gás ali agora, ó. Olha lá, tá subindo. Morreu. A God tá completa. Nossa, tomou. Tomou um tirão baço aqui, mano. Ali embaixo tá tendo trocação, ó. SS versus... Versus ABD aqui, né? Ó, granada. Tá os quatro vivos dentro da casa, mano. Mas tem dois caras chatos botando pressão ali. Maluco, o DSS entrou na casa com quatro, mano. Aí tomou. Nossa, o Sagar jogou muito aqui, tropa. O Sagar jogou muito aqui, tropa. Nossa, deitou mais um cara, mano. Mano, esse Sagar tá jogando muito. Deitou outro. Rapaziada, o que esse Sagar fez aqui, tropa? O que esse Sagar fez aqui, tropa? Ave Maria, mano. Esse cara jogou muito, mano. Mas não ganhou o Boiap. Segurou o segundo lugar. Levou um squad inteiro na cerquinha, mano. Eu já pego mais. Câmera, câmera. Cadê o Mito? Não, eu não falo assim, não, Fih. Eu não falo assim, não. Não, é. Eu não falo assim, não. Quem começou a berrar... Quem começou a berrar pra salvar foi o Bac. Socorro, socorro. Quem começou a berrar pra salvar. Mas eu falei pra salvar também, porque dá pra salvar. Mas tu tava sem gelo, velho. Até que assim. Tu tava sem gelo, né? Não tinha como ir sem gelo, né? Engraçado aqui. O John, o Bac? Perra, não, salva aí, salva o Bac, salva o Bac, salva o Bac, salva o Bac. Aí eu vou salvar, né? Sem gelo, fazer o quê? Não, eu não queria. Sem gelo, salva o Bac. Eu falei, salva o Bac. Os caras iam pra salvar os caras lá que eu derrubei. Mas se tu não tinha gelo aí, tu tinha que ter tua noção, né, mano? Hum. Igual a Lizinho lá, não tinha gelo. Eu não fui salvar a Lizinho naquela na árvore lá. Cadê o bagulho aqui, mano? A gente ganha aquela trocação, mano. Ganha mesmo. Vou mostrar aqui já, já. Vou mostrar já. Agora eu gravo tudo. Agora eu sou o teu coach. Eu sou o coach, parceiro. Analiso tudo. Tudo? Ah, mano. Eu falo. Não, mas, mano, eu falo, mano. Ô, John, aquela lá. Tem cara direita. Eu não falei, John. Sim, sim, sim. E o Bac me deu um rage aí, né? O Bac me deu um rage aí, né? Mas vocês têm que parar de dar rage na hora do game, mano. Vocês podem dar rage quando acaba. Eu não dou rage não, filho. A porra do game é pica, velho. Não dou rage não. Só que ele tá pindo o microfone, filho. Não, no outro dia é tu e tu. E a Lizinho diz o time, bota um gelo, bota um gelo. E eu falando, faz alguma coisa, você. Bota um gelo, bota um gelo. Ó, calmou, velho. Ó, voei errado ainda, mano. Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Eu tô sem gelo, sem capo, mano. Pinei tudo. É, oi? Boa. Tem mais. Eu tenho gelo pra dropar aqui, John. Boa, seu amigo. Dropei aí. Valeu, seu metorói. Já tá metorói. Eita, tem os loot da hora aqui, velho. Ei, meu Deus. Deixa ele ir pra onde, meu filho? Levei, levei. Isso! Tem cara comigo aqui, já. Aqui nessa casa. Caralho! Caraca. Mano, mano, não. Ele sim, ele sim. Mata esse cara, ele sim. Vem, 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 já vem, já vem. Jair, tu aonde, meu filho? Oxô, oxô, João. Aí, ó. Detei dois, Detei dois, João. Só salvar, só salvar, só salvar. Detei dois. Vai finalizar, moleque. Ah, mas não, não. Vocês tão trolando, mano. Vocês tão trolando. Cara, me deu só uma na cara de dois. O que que eu faço, mano? João, tá sem cal, acho. Sem cal? João, João. Tá, mesmo? Tá multado, João. Ah, velho, só tem o pé, mano. Só tem o pé, só tem o pé. Foi lá, relou? Relou, tem dois, tem dois. Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá lá atrás. Relou foi todo mundo, filho. Tem três, relou todo mundo. Mano, o cara me deu um tapa na cara de doze, mano. Para, mano. Que mentira, mano. Doze é antiga, tá? Doze é antiga, mano. Doze é antiga? Vocês tão mais atrapa, né? O cara me deu um tapa na cara de doze é antiga. Doze é antiga. Tem quatro lezinhos. Papo aberto, não. Fica aí. E granada, tem, João? Não, eu joguei a minha. Ah, faz isso, esse cara ia atirando no jodezinho. Põe na direita. Põe na direita. Meu amigo. Boa, João. Boa, meu. Tá aí. Quase. Boa. Só tem esse. Boa, João. Boa, João. Boa, João. Acredite, acredite. O Elizinho tá no x1 com o cara aqui, mano. Tá rilando. Foi granada. Foi granada embaixo também. Elizinho foi deitado. Eita, irmão do Turzinho. Ai, desceu. Finalizaram o Elizinho. Nossa senhora! Irmão do Turzinho amassou, tropa. Amassou, tropa. Jogou o Fina aí, mano. Conseguiu ganhar a trocação, mas tá tomando bala de algum canto agora, mano. E o Superchar de 100, mano. Segue o Insta dele aí, mano. Fortalece o Insta dele aí, quem puder seguir. Quem tiver com o celular na mão aí. Os cara parece que tá jogando a vacaiana esse x-treino. Tem outro x-treino com a Toro. Vamos ver o que eles vão arrumar. Vale o PH, ajudou muito. Batemos um caja esta tendo que... Deu capa! Oh! Tava só o coquinho do cara ali, velho. Como é que não deu capa, mano? Tava só o coquinho, mano. Tem que tomar cuidado com essa trocação aqui, hein. Os caras tentaram combar junto, mano. Os caras foram espertos. Porque não é garantido que você vai conseguir dar um capa, né. Então você comba junto. Os caras já estão em cima, mano. Os caras já estão em cima. Os caras também chegaram ruchadão. Mas era um squad inteiro. Não tinha o que fazer, mano. Sentei o Didyma. O Vini já tomou pedrada aqui dos caras lá de cima. Estão marcando. Mas os caras lá de cima vão tomar pedrada. Vão tomar pedrada dos caras que chegaram mais de cima ainda. Olha o Sagado lá em cima. Só miradão. Vamos ver o suporte que ele vai dar aqui. Eita! Deixaram ali o MVR miado. Opa! Deitaram um. Deitaram o MVR também. Então deitou um para cada lado. Está chegando mais um time para papar a confusão ali. Nossa! Será que ele vai amassar aqui os caras vindo? Nossa! E esse gás? Olha a trocação que está rolando aqui, velho. Deitaram mais um da TG. Está uma confusão aqui. O Santos está tomando pressão ali de baixo. Rapaziada, a treta está generalizada aqui. E a Laude está trocando, hein? O Noda deitou alguém. Pegou alguém. A Laude está na safe. A Laude está na safe. Aqui que está bagunça. Juan já foi finalizada ali. Nossa senhora! Agora a Laude vai ficar ali no meio da safe numa cowboy, hein? Está com dois abates. Sabe que tem cara ali dentro da cabana ali, ó? Eles estão segurando. Será que eles vão subir? Estão tomando costa agora. Ó! Deitaram o cara que estava dando costa, hein? Boa tarde, patrão. Passando para agradecer na ajuda que você me deu divulgando. Estamos chegando a quase 500 inscritos. Obrigado, se a GeoRha puder ajudar a bater. Nossa! O Noda já levou dois aqui, tropa. O Noda já está com três abates. Já levou dois. Está os quatro da Laude vivo. E só os dois lá embaixo. Eu acho que vem buiazão da Laude aí, tropa. Faz o L nos comentários aí que eu acho que vai ser o buiazão agora, mano. Eita! Toma a pedrada do Vini, meu parceiro. Toma a pedrada do Vini. Está descendo um já para ruxar. Ó, granada. Se botar, cara, o Vini já está mirado. Ó, desceu um para ruxar. Vai botar pressão. Só que não pode... Tem que pegar o cover. Opa! Deitaram mais um. Tem só mais um vivo. Toma a bala do Vini. Galera, sete kills. Boiazão da Laude Mobile aí.